Oi, querida e boa noite, aqui é o Monseroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, sim, velho, mano, eu não sei, galera, mas eu acho que o Roblox realmente tá vendo o meu canal. Lembra quando eu reclamei que ele não deu Robux grátis, velho? Parece que agora ele me escutou e tá dando Robux grátis pra maioria das pessoas. Acho que pra todo mundo, velho, se você não recebeu, velho, e também se recebeu, velho, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês como que tá funcionando isso, velho. Bom, galera, sei que vocês devem tá muito ansioso pra saber como que, meu Deus do céu, Monseroy, mentira, isso, velho, não é possível. Será que é um negócio de reembolso de novo? Não, galera, não é um negócio de reembolso, velho, e sim, galera, dessa vez eu só tô vendo gente receber 5 mil, 2 mil, 3 mil, velho. Teve escrito meu, galera, e escrito mesmo lá no meu Discord, foi lá e me marcou e acabou marcando, velho, e falou que recebeu mais de 4 mil Robux, velho. Na verdade, mais de 2 mil, né, enfim, mas teve uns outros aí também que recebeu mais de 4 mil, enfim, é muito, mas muito Robux. Meu Deus do céu, Monseroy, como que eu recebo isso, velho? Mano, vou mostrar pra vocês agora como que a gente pode tá recebendo isso, velho. Bom, galera, vocês podem tá vendo aqui minha tela, velho, meu Deus do céu, Monseroy, onde que eu vou pra receber? Eu vou nos meus Robux, eu clico aqui, como é que eu pego? Não, cara, basicamente funciona da seguinte forma. Vocês vão ter que ir nas mensagens do Roblox, acho que geralmente elas ficam aqui de lado, ou então aqui em cima, pra quem usa extensão, beleza? Vamos tá vindo aqui nas mensagens do Roblox, velho, e primeiramente, galera, primeiramente, você tem que ter uma mensagem dessa daqui. Sim, exatamente, meu Deus do céu, Monseroy, que que é essa mensagem, pelo amor de Deus? Na verdade, isso daqui não é a primeira mensagem, isso daqui é basicamente que sim, até pra quem tem grupo e perdeu Robux, conseguiu ganhar Robux com o grupo, beleza? Basicamente, né, aqui, né, velho, esse grupo aqui eu nem sabia que existia, mas basicamente é que eles falam o seguinte. Uma atualização sobre nossa interrupção, né, que teve lá o shutdown, tudo no Roblox. Grupos de crédito para ganhos perdidos do Robux. Estamos comprometidos, blá, blá, blá. Olha lá, estamos acreditando no seu grupo Sponge Legion pelo contra, blá, blá, blá. Aqui, velho, eles deram 16 Robux, né, que, velho, sei lá, eles fizeram umas contas meio loucas, que achou que o SpongeLegend ia ganhar 16 Robux durante esses dias que o Roblox acabou caindo, tá? Então, sim, se você tem grupo, vem lá, vem no seu grupo, vem nas suas mensagens primeiro, se você não recebeu nenhuma mensagem igual a essa, beleza? Falando que você ganhou o Robux, beleza? Eu só ganhei 16 aqui nesse SpongeLegend, eu nem sabia que esse grupo mais existia. Mas, cara, o que realmente interessa, galera, é essa primeira mensagem aqui, velho. Essa primeira mensagem aqui, velho, o que que tem nela de mais? Basicamente, galera, olha só a quantia de Robux que eu recebi. O agente do Roblox de 3.493 Robux foi concluído. Meu Deus do céu, Mr. Roy, como assim você recebeu esse tanto de Robux, velho? E sim, teve escrito que recebeu até mais, teve escrito que recebeu menos. Olha só, eles vão mandar essa mensagem aqui pra vocês e vão falar, né, que você ganhou muito Robux, beleza? É bastante Robux isso daqui, beleza? É assim que muitas pessoas vão receber 100, 200, enfim, velho. E como que funciona isso, Mr. Roy? Estamos comprometidos, blá, 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 blá. Velho, basicamente, né, eles estimaram, né, eles basicamente fizeram uns cálculos lá, o potencial de Robux que você ganhou durante a interrupção, adicionando a sua conta. O que que é isso, Mr. Roy? Até agora que você não me explicou. Basicamente, galera, isso daqui deve ser o fato de roupas. Sim, exatamente, de roupas aí a galera tá recebendo isso. Pode ser de roupa, pode ser de jogo, pode ser, sei lá, velho, de item GC. Sei que não deve ter nenhum GC me vendo, mas basicamente acho que isso daí também conta ou não, né, enfim. Mas, velho, basicamente conta com tudo isso daí. E somando tudo, eu consegui aqui 3K de Robux, velho. Mano, muito, meu Deus do céu, velho, muito obrigado, Roblox. Mas, mano, sinceramente, galera, eu acho que o Roblox está vendo meus vídeos. Não é possível, velho. Eu falei, mano, reclamei lá que eles não estavam dando nenhum Robux grátis. E não é que eles realmente deram, velho. E sim, mano, como é que eu faço pra pegar, Mr. Roy? Cara, muito simples, velho. Quando você ver, já vai estar dentro da sua conta. Você basicamente vai clicar aqui nos seus Robux, clica aqui em Sumer, né, em resumo. Clica aqui em, aqui ó, vai aqui pra baixo e vai ter ajustes Roblox. E, basicamente, vocês podem ver todos os ajustes que o Roblox já fez, né, alguns itens que eu comprei aqui no Roblox e já foi deletado que ele me devolveu, né, reembolso. E, basicamente, aqui foi o negócio que ele acabou mudando ali, né, e acabou, né, o Roblox caiu. Então, basicamente, velho, acho que bastante gente deve ter recebido quantias muito, mas muito altas, velho. E você, por um acaso, você recebeu uma quantia bem alta, velho? Comente aí embaixo que eu quero muito mais muito saber, velho. Comente aí embaixo também se você não recebeu, velho. Eu tô vendo aqui, galera, todo mundo que tinha jogo, camisa de grupo e ganhava Robux, recebeu Robux, né, velho. Nem se for uns 10, 12, enfim. Vocês viram que até meu grupo lá, né, acabou recebendo Robux. Um negócio realmente muito, mas muito bizarro, velho. Eu nem sabia que aquele grupo existia, sinceramente, galera. Mas, sim, até hoje, pra vocês verem, né, o Roblox até me deu a quantia de Robux, né. Ele colocou lá dentro do grupo, beleza, galera, ele não, tipo, ah, ele vai colocar na minha conta. Não, vai tá lá dentro do grupo. Vocês vão lá dentro do seu grupo e vejam, beleza. Que de vez em quando você tem muito grupo aí que tem camisa, enfim. Vai lá ver se ele não recebeu nada disso. Porque geralmente recebe sim, velho. E é, mano, tá GG isso aqui demais, galera. Eu curti demais, mano. Muito obrigado, Roblox, velho. Não, esse aqui é muito obrigado mesmo, galera. Vocês têm que agradecer ao Roblox, velho. Ele foi realmente muito, mas muito bonzinho. Porque geralmente o Roblox, olha, se fosse o Roblox que eu conheço, ele não ia nem dar bola pra nada. Se você perdeu o Robux, dane-se. Se você perdeu o Player, dane-se também. Enfim, pelo menos ele recompensou todo mundo aí com Robux, né. Eu espero que foi todo mundo, né. Sei que vai ter algumas pessoas que, meu Deus do céu, Amistroi, eu nunca querei camisa no Roblox. Meu Deus do céu, Amistroi, eu nunca tive algum jogo, eu nunca tive nada disso. E eu não recebi. Sim, velho, vai ter esse tipo de pessoa, infelizmente. Infelizmente você não vai estar conseguindo ganhar os Robux. Não tem mais como, porque basicamente só tem que... Mano, só se o Roblox cair de novo, beleza? Mas se o Roblox cair de novo, meu Deus do céu, eu tenho até medo de falar isso. Mas é isso daí, galera. Acho que vocês já deram uma entendida mais ou menos do assunto que tem que fazer, tá. Mas enfim, né, galera. No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Velho, se você ainda tá confuso, velho, eu vou te passar um resumo total. Basicamente, o Roblox, se você ganhou ou não os Robux, ele vai te mandar uma mensagem nas suas mensagens do Roblox. Você vai ver lá, vai tá lá o nome Roblox, arroba Roblox. E vai tá lá o quanto de Robux você ganhou, ou então o quanto de Robux você ganhou dentro do grupo. Eu preciso fazer alguma coisa? Não, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é esperar. No caso, acho que ontem, né, foi o que todo mundo recebeu. Acho que tem gente ainda recebendo de pouquinho em pouquinho até agora, beleza? Então, velho, a única coisa que eu peço pra todos vocês, vai lá vendo as suas mensagens do Roblox. Vê se vocês receberam, velho. Sim, são cotinhas realmente muito, mas muito grandes. Tem gente recebendo até 10 mil Robux. Exatamente, eu já vi gente recebendo 10 mil Robux. O negócio é realmente muito, mas muito louco, tranquilo. Ah, Mistral, eu tenho um grupo, eu tenho um jogo, mas eu não recebi. Aí, de certo, bem provável, velho, que o Roblox, né, ele, como eu falei, galera, isso aí funciona tudo à base de cálculo. Ele vai calcular a média, mais ou menos, que você talvez poderia fazer. Então, não é nenhuma certeza. É um negócio realmente bizarro. Então, talvez o Roblox calculou e viu lá que você provavelmente não ia fazer nenhum Robux e não te deu absolutamente nada, velho. É, realmente, é cálculo isso daí, galera. Depende muito da sua sorte, velho. Mas é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou prêmio, velho, só basicamente clica aqui. Clica aqui e escreve Mr.Oi, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau.